Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, galera, quero mostrar como você fazer a atualização dos seus dados, né? Atualização cadastral aqui no aplicativo do Banco Inter, pra você atualizar os seus dados dentro do aplicativo, referente ao seu e-mail, ao seu número. Qualquer coisa que tiver aqui, pessoal, seja uma troca de um cartão, ou seja, um vencimento de um cartão, eles te enviar outro, ou seja, alguma coisa que eles for te mandar pro seu endereço, então é sempre bom você ter tudo ali atualizado. Nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês como você fazer isso, certo? Até mesmo se você mudou de endereço, ou de número, ou de local, é sempre importante você atualizar. Então, vamos aprender como fazer isso. Aqui em cima, do lado dessa lupazinha, tem esses três tracinhos no canto, vocês podem ver aí debaixo, aqui da porcentagem de bateria, tem esses três tracinhos, você vai clicar, e nessa próxima tela, pessoal, aqui embaixo, a gente tem várias opções, tem uma opção aqui embaixo, quase no final aqui, atualização cadastral, tá vendo aqui, a gente tem meus limites, informe de rendimento, aí tem atualização cadastral. Você vai clicar nessa opção, e aqui nessa próxima tela, pessoal, vai aparecer pra você fazer a atualização, certo? No meu caso, como eu já atualizei, recebemos sua atualização nessa situação, não dá mais pra me fazer, eu tenho que aguardar um pouquinho até eles aprovarem lá e tudo direitinho. No seu caso, vai aparecer aqui embaixo, continuar, certo? Pra você começar a fazer o processo de atualização. Eu vou até mostrar pra vocês, aqui, eu vou colocar o vídeo do passo a passo, que eu já até, já fiz o procedimento, mas eu vou colocar o vídeo pra vocês verem aí como tá fazendo. Certo? Aqui vai aparecer pra você tá atualizando, e aí você segue o passo a passo que eu vou mostrar aqui no vídeo. Segue aí. Nessa próxima tela, pessoal, ele fala, deixe os seus dados em dia. Confirme ou atualize suas informações cadastrais para começar, confirme seus dados no próximo passo a passo, beleza? Continua aqui, ó, próximo. Você dá um clique. E aqui, pessoal, ele informa os dados, né? Aqui, dados de e-mail, informa o número de celular, aqui o documento de CNH, certo? Aqui, correspondência do cartão, obrigatório, enfim. Ele fala aqui várias informações, que é sempre importante você tá atualizando aqui, pessoal, porque é até mesmo quando for, tipo, é um cartão se vencer, ou coisa desse tipo, precisa de alguma coisa aqui, eles vão mandar pra você, certo? Então, é sempre interessante você atualizar aqui seus dados, tá de celular, aqui, ó, esse aqui é o meu e-mail. Até mesmo se você trocou de número, né, de e-mail, você pega e preenche aqui, certo? Aqui, ele fala tudo, ó, dados profissionais, aqui, escolaridade de tudo, né, profissão, é aqui a renda, valor patrimonial e tudo mais aqui, beleza. No meu caso, tá tudo ok, certo? Aqui, correspondência obrigatória, tá falando de colocar meu endereço, né? Eu vou preencher aqui, certo, galera? Aqui são coisas bem simples, isso aqui é sempre interessante você tá atualizando, porque se precisar enviar alguma coisa pra você, pessoal, se não tiver atualizado aqui, eles não vão conseguir enviar, certo? Aqui, ele pede até uma informação a mim, preencher aqui o meu endereço, eles pede o CEP, aqui o tipo, deixa eu colocar aqui, tipo, é uma rua, aqui endereço, vou colocar meu endereço aqui, coisa bem simples, pessoal, aqui você coloca seu endereço, aqui o número, vou colocar meu número aqui, certo? sem número mesmo, aqui o bairro, você preenche aí, galera, essas informações aqui, certo? Clicar em continuar, tudo ok aqui, eu vou clicar em confirmar, aqui, atualizar meu endereço, certo? Atualizar, confirmar a transação, ok? E pronto, pessoal, recebendo sua solicitação, agora é só esperar, seu cadastro estará atualizado em até duas horas, você receberá o retorno por e-mail, beleza? Clicar entendido, é isso, galera, o vídeo de hoje, até a próxima, tchau, tchau!